O que você pode falar em relação à volta do Tevez, do Boca, e se isso... Por exemplo, o Robinho vem para o Santos três, quatro vezes e vai embora. O Fulambo vem para o Flamengo e vai embora. Vem para o Curitiba e vai embora. O Tevez fez certo ou não fez? Qual é a sua opinião sobre esse amor e a matéria que a gente fez? Olha, Neto, eu acho que esse é o maior, realmente, amor de todos eles, né? Que a gente mostra aqui. Porque o Tevez, ele quis voltar no auge, ganhando dinheiro, está rico, está milionário. Não, agora já está bom, Neto. Não, mas toma, toma. Obrigado. Esse é o craque, Neto. Esse é um gentrinho. Obrigado, Neto. É porque o Mala, o Mala pega todas as águas aqui, todos os menininhos estão bons da serra. Obrigado, viu, Mala? Leva embora. Leva embora. O Mala pega os molequinhos igual as águas aqui. Viu, Neto? E ele voltou, né? Eu voltei aqui, é meu lugar, lembra? Hoje é do Roberto Carlos. Então, o Tevez voltou para jogar no time do Boca e não sai mais. Robinho veio aquele bate-papo. Quantos anos está o Tevez, vocês sabem? Uns 30 e pouco. 31? 31. Está novo ainda, né? Do jeito que ele joga os 90 minutos, ele joga, parece que é o último jogo da vida dele. Então, se ele ficar mais dois anos no Boca, eu vou falar com o seu. Boca, vocês que não fiquem espertos no futebol brasileiro, quero que venha o Boca disputa o título com o Tevez da Libertadores, hein, cara? Desculpa, maravilha. Aí, o Zico saiu daqui, o Zico voltou, porque a gente tinha mais, antigamente, mais ídolos que ficavam nos seus respectivos times. O caso do Ronaldo Goleiro, o seu caso, o Veloso, o Sócrates, que ficou um bom tempo. Então, o cara não ia tanto embora. Hoje, qualquer tipo de propósito, o cara já pensa embora. Eu vou dar uns exemplos, meu, de cá, na Ponte Preta, que se fala, quando se fala de Associação Atlética Ponte Preta, eu queria pedir desculpa para a Ponte, em determinados momentos, eu realmente passo do limite, em relação à brincadeira que eu fiz lá. Não faça isso que vocês estão pensando, e não trazer os jogadores para cá, até porque a Ponte Preta não tem nada a ver. Às vezes a gente brinca. Eu peço desculpa. Pronto, já está pedindo desculpa para a Associação Atlética Ponte Preta. Boa sorte, Eudoriva, que está aí. Quando você fala de Ponte Preta, você fala de de cá. De cá. Você fala de Guarani, você fala de Careca. Você fala de Botafogo, de Ribeirão Preto, você fala de Sócrates. Você lembra dos jogadores, né? Você fala de Flamengo, você fala de Zico, você fala de Corinthians, você fala de Ronaldo, Marcelinho e muitos outros. Você fala de Palmeiras, você fala de Marcos Veloso. Você fala de Santos, você fala dos Meninos da Vila. Você fala do Botafogo, você fala do Mendonça. Você fala do Jarzinho. Então, eu acho que o Teves, de uma certa maneira, não sei se você pensa isso e o Ronaldo depois tem a opinião dele.